Música Realizamos aqui no Ceará, na cidade de Fortaleza, quarta edição dos Jovens pelo Brasil, que já passou por Santa Catarina, pelo Rio de Janeiro, pela Bahia. Bom, o projeto que vem para o Ceará, né, ele é importante porque traz a juventude mais para perto da política, que é onde o jovem deve estar. No Ceará é muito difícil para a gente, principalmente a juventude, mobilizar uma quantidade de pessoas tão grande, jovens tão grandes, quanto o que tinha aqui. Hoje eu quero deixar uma mensagem para a juventude cearense. Então, se cada um de nós nos unirmos, nós podemos rodar os 184 municípios e nos fortalecer cada dia mais para buscar que a juventude, sim, pode vir, mudar e transformar o Estado do Ceará. Música Apresentando o nosso partido, o nosso Instituto Índico, que é o nosso grande braço de formação política, e nos apresentando para construir junto com a juventude o futuro que a gente quer para o Brasil. Música 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 Música